Na porta daquela estrada, bem de frente a encruzilhada, todo ano a gente vinha, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro, São João da Freguesia. De um lado tinha a fogueira e ao redor a noite inteira tinha a caboclo pioneiro, e uma tal de Teresinha, cabocla bem bonitinha, sambava neste terreiro. Era a noite de São João, estava tudo no serão, estava Ramon Candadou, e quando foi de madrugada saiu com Tereza para a estrada, a tardez confessasse-la. Chico Mulato era o festeiro, caboclo, pão, violeiro, sentiu frio seu coração, arrancou da cinta o punhado, e foi os dois encontrar, era o rival do seu irmão. Hoje, na porta daquela estrada, bem de frente a encruzilhada, ficou tão triste o sertão, para a morte de Teresinha, esta tarde caboclinha, nunca mais teve São João. A pé de veia de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, Mas quando Chico foi embora, na vida ninguém mais sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, Morreu e acabou com a Tereza, com outra ela foi morar. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, E o Chico Acabunhado, largou então de cantar, E via triste e calado, querendo só se matar. E o Chico Acabunhado, largou então de cantar, Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, Chorando tanta saudade De quem não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador